Qual é a verdadeira arte genuinamente brasileira? Ao mesmo tempo que esse movimento responde essa pergunta, ele meio que destrói os fundamentos pra mesma. O que temos para hoje? Sanches do Cineas, eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura sempre partindo de aspectos e temáticas que saem aqui do nosso querido Dom Quixote. E por falarem do Quixote Modernidade esse mês de setembro, nós estamos tratando um pouco mais a fundo sobre modernismo, um recorte mais voltado para o nosso modernismo brasileiro, já que nós comemoramos o centenário da independência agora com o centenário. Lá em 22 tem tudo a ver com o reoxigenar das ideias provocadas para a Semana de Arte Moderna de 22 e vários outros aspectos do modernismo. Essas ideias trouxeram um pouquinho de emancipação, não apenas para a arte brasileira, mas para os conceitos sobre cultura brasileira. Quanto cultura, nós falamos tanto da produção, daquilo que se produz enquanto estética, enquanto pensamento, enquanto traços sociais, como o povo em si. Os modernismos brasileiros, sim, os modernismos, como vai dizer o Peter Guedes, são diversos, seja, já no início ali da virada do século XIX para o XX, seja, os próprios artistas de 22, os tipos de regionalismos que nós temos, que também fazem parte dessa ideia de modernismos. Existem vários, mas é indegável que aqueles dias no Teatro Municipal de São Paulo são uma chave de interpretação, de diferença que marca o nosso modernismo, a nossa arte, a nossa literatura, a estética brasileira como um todo. Inclusive, que simboliza essa união de ideias anteriores, posteriores, exteriores ao Brasil, para se desenvolver em algo novo e mais significativo. Totem, né? Para usar um termo, um símbolo tão caro a esse movimento, desse cenário, na verdade, são dois manifestos. O Manifesto da Poesia Pó Brasil, que é de 1924, e o Manifesto Antropofágico, que é de 1928. Ambos escritos pós-22, parte do que é apresentado ali na semana de 22 já estava em ebulição, especialmente no que toca aos artistas plásticos, antes dessa data, mas é uma chave justamente para costurar e parte das reflexões que estavam sendo produzidas individualmente e depois coletivamente na semana, são importantes para a elaboração desses dois manifestos escritos pelo Ozil de Andrade. Eu poderia fazer aqui um vídeo para cada um desses manifestos, mas, como um acaba sendo a evolução do pensamento do outro, eu decidi trazer os dois juntos. A ideia seria fazê-lo lá no dia 7, para ter um simbolismo com a independência e tudo mais, mas não foi possível e por isso está saindo hoje. Por que seria interessante a independência? Porque tem tudo a ver com essa ideia. Não simplesmente porque é um produto das reflexões desenvolvidas com o primeiro centenário da nossa independência, mas porque tem a ver com como a nossa independência se desenvolveu. Diferente de outros lugares, especialmente dos nossos irmãos aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, ela não foi uma independência revolucionária, nem mesmo romântica. Sempre temos ideias românticas. Por exemplo, não tem como estudar romantismo argentino sem estudar Sarmiento, sem estudar São Martins, sem estudar nomes importantes para essa independência. Mas aqui a gente tem, com todas as salvas e respeito, José de Alencar. O romantismo sim pensou a nossa identidade, mas essa identidade não estava independente tanto assim. Porque nós inicialmente viramos um Estado, mas não viramos nação. Estávamos independentes de Portugal, mas não havia uma unidade, não havia uma consolidação de fato do que seria o Brasil. Nós seguimos sendo monarquia, a república veio através de um golpe, a nossa independência foi dada pelo monarca que continuou aqui, não houve um envolvimento do povo, não havia influência nessa formação social. Conceptivamente, tanto na cultura, quanto na arte, faltava aquilo que o Machado iria chamar posteriormente de instinto de nacionalidade. Especialmente na formação da nossa arte, da nossa literatura. Porque essa nacionalidade, para ver o instinto, ela era meio forjada, não era real. Por isso que em 1922, os movimentos antropofágicos barra modernistas, eles repensam essa formação, esses instintos, essas origens por outros olhares, em busca de criar um novo olhar, uma nova perspectiva. E os dois pontos, talvez um dos mais fortes de influência que vão desenvolver esses pensamentos, é sim um exame encerrado de si mesmo, do interior dessa subjetividade, e a reboca e a psicanálise freudiana. O que os modernistas propunham era um novo exame, uma nova forma de ver-se. Do mesmo jeito que a grossíssimo modo, de um modo muito simplista, eu possa sintetizar a ideia de Freud entre esse conflito entre o ideego e o superego, a ideia da nossa estética também exercia esse conflito e essas correlações entre o primitivismo originário, o primitivismo brasileiro, com a busca de uma modernização, de consolidação nessa nova sociedade ocidental moderna. E com esses pensamentos, o Oswald de Andrade, então, publica o primeiro dos manifestos, no dia 18 de março de 1924, o manifesto da poesia pau-brasil. E é muito interessante já ter essa diferenciação. Por mais que ele traje de cultura e arte no geral, o primeiro era muito voltado para a poesia, para a arte escrita, enquanto que o outro abrange não só a arte, mas a cultura, a estética brasileira como um todo. Em poesia pau-brasil, o Oswald de Andrade vai refletir sobre esse tipo de literatura que se escreve dizendo-se que é brasileira simplesmente para exportação, para inglês ver. Porque os ingleses e os estrangeiros considerariam isso uma genuína arte brasileira. De modo resumido, com todos os seus simbolismos, suas figuras de linguagem, sua métrica singular, o Oswald de Andrade vai escrever uma linha do tempo da nossa literatura. Ele começa dizendo que a nossa poesia existe nos fatos, e realmente, não só na sala de aula, mas muito da nossa literatura brasileira, muito vista de modo historiográfico, quase não desassociado do social. E muitas vezes, esse valor estético da arte acabava se perdendo com uma alta valorização dessa historiografia, desse social, desse histórico. E por isso, ele convida uma poesia para poetas. Uma arte que, e aí voltar ao modernismo, que seja arte pela arte, que se sustente enquanto estética por si só. E logo em seguida, Alegria dos que não sabem e descobrem. Ele faz um jogo, uma brincadeira com a ideia de descobrimento do Brasil, claro, mostrando a ideia não só da nossa cultura, da nossa arte, como uma eterna descoberta, com essa nova possibilidade que o modernismo abre também, de rompimento, de novas formações, de novas ideias, de novas estéticas, que não necessitam ser extremamente originais, como muitas das coisas do modernismo não são, mas reinterpretam e reorganizam ideias anteriores, agora com o espírito do seu tempo. E por falar em espírito do seu tempo, o Manifesto da Poesia pau-brasil está cheia de referências a toda a ebulição do início do século XX, ainda que seja para retratar essa linha do tempo. Ele começa falando da pirogravura, as pinturas com fogo, uma pintura um pouco mais primitiva, depois as meninas artistas, aquela valorização do século XVIII e XIX, do lar burguês, como detentor dessa arte, anteriormente a máquina fotográfica e todas as novas tecnologias que desafiavam os novos conceitos de arte, o cabelo estético, se representando novas ideias, conceitos que antes não eram considerados como tóteis artísticos, como temáticas, como topos ou tipos artísticos, e agora são considerados como tais. Ainda que em poesia pau-brasil, o Oswald esteja tratando muito mais diretamente de literatura do que na antropofagia que ele abrange, ainda assim ele usa muito do ícone, da imagem, ele cria imagens ou traz imagens representativas de artes plásticas ou de artes visuais para que nós compreendamos a ideia por trás disso, o conceito que ele está tentando apresentar. Para talvez desenvolver então a pergunta central desse manifesto, qual a imagem do Brasil? Qual imagem nós vendemos para fora? Qual a imagem nós vendemos aqui dentro? E no final das contas existiria uma imagem real? E para entender isso, é preciso então perguntar novamente o que é arte? Quem determina o que é arte aqui? Somente a elite? Ele até brinca, né? Que nós tínhamos uma máquina de fazer poemas, que é o poeta parnasiano, não simplesmente como a crítica ao parnasianismo, mas por essa busca de querer corresponder às expectativas e não criar algo genuinamente nosso. Ele mostra que definitivamente, não só com independência sociopolítica, mas especialmente no campo da estética, essa revolução precisava ocorrer. E as que pareciam que mostrava uma revolução, inovação, na verdade, não eram nada. Estavam apenas correspondendo sempre a um padrão, que é o grande quê, o grande problema do nosso romantismo. Não só com poesia para o Brasil, mas com todo o movimento de vice-dois. Talvez é o primeiro momento, a primeira vez em que, temos que dizer que nós alcançamos, enquanto país, enquanto arte de um povo, essa independência, essa autonomia. Ele diz isso aqui, da poesia para o Brasil, é uma sala de jantar de gaiolas. Uma metáfora dá o nosso tempo que corresponde a essa, de caixinhas, né? Onde não só estou fechado, preso, mas onde se corresponde ao que se espera, ao que é necessário. Tem o grande ponto de virada que une esses dois manifestos. É preciso que tudo isso seja digerido. Sem meeting cultural. Não é só misturar. É necessário a deglutição, o processo de digestão tão importante para a ideia de antropofagia. É nesse final da poesia para o Brasil que o Oso dá essa linha, dá essa ideia que não surge só com o movimento para o Brasil. Tassila já havia feito a Lua Poru. Algumas dessas ideias já tinham sido um pouco desenvolvidas, mas não sintetizadas em um texto apenas, nem um manifesto, não em algo que fosse apresentado como cartilha dessa ideia. Uma das coisas que o Peter Gay vai apresentar como símbolo do modernismo e que é muito forte, especialmente nos artistas de 22, especialmente em Mário e hoje, o de Andrade, é o experimentalismo. A ideia que ele apresenta de início aqui no Pau Brasil sobre antropofagia é justamente isso. É experimentar, é brincar, é um experimentalismo não só estético, mas só sociocultural, mesclando tudo que estaria ali à nossa disposição para criar algo novo. Não à toa, uma das últimas frases praticamente desse manifesto, ele diz bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Pontos que aparentemente não têm conexão, adjetivos que têm valores totalmente diferentes, mas que acabam descrevendo não só estágios da nossa cultura, da nossa história brasileira, como características genuinamente nossas, ainda que quando unidas, quando relacionadas, se percebem que não estão ali na totalidade que se apresentam. O nosso pitoresco não é o mesmo pitoresco que a Europa apresenta, nem que a Europa espera que nós tenhamos. A barbaridade que vem daqui também não é essa barbaridade do selvagem ou do bom selvagem que é ali apresentada. é necessário deglutir isso e produzirmos nós mesmos os nossos conceitos sobre o Brasil. Vamos lembrar que os chamados anos loucos, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas também o reflexo daqui, nós poderíamos considerar todos esses modernistas, especialmente esses mais destacados de 22, eles viviam entre Paris e São Paulo o tempo todo. Essas ideias se foram convergindo para criar uma perspectiva modernista diferente de alguns outros modernismos no Brasil, mas que ainda assim consegue ser sintetizadora de todos esses modernismos diferentes, que é o manifesto antropofágico, mais especificamente, ou a ideia do antropofagismo. O Alfredo Bossi, por exemplo, vai destacar exatamente como as décadas de 30 e de 40, posterior já ao desenvolvimento desses textos, acabaram ensinando esses artistas e mostrando que essa ideia só ia se consolidando cada vez mais. Como toda essa profecia ou essa percepção do Oswald de Andrade foi muito sagaz e ela estava se cumprindo ali na realidade, tanto no social quanto no estético. Esse experimentalismo todo estético vai diminuindo, apesar que posteriormente nós ainda iríamos ter nomes como o Guimarães Rosa, por exemplo, com uma nova forma de escrita, o movimento armorial posteriormente com a Arianna Suassuna, por exemplo, também, que tem essa perspectiva que é um desenvolvimento da antropofagia. O Tropicália poderia ser considerado o maior fruto do movimento antropofágico, mas o Boff mostra como isso vai para além, não é simplesmente o resultado de um experimentalismo estético, mas como o fruto principal do movimento antropofágico vai para além da arte. É algo que mostra algum sintoma, uma forma de ser Brasil, o nosso cerne cultural. Para isso, ele destaca uma das frases mais famosas desse texto, lei do homem, lei do antropófago. Não é simplesmente um movimento, uma estética que se escolhe aqui nesse momento e em outro não, mas é uma lei, quase como a lei da gravidade, é como é o nosso funcionamento. Ainda que o movimento antropofágico seja desse período do início do século XX, ele consegue sintetizar demonstrar o porquê de nós termos produzido tudo como produzimos, porquê nós produzimos, o que produzimos e como produzimos desde o início do Brasil. Desde o momento não só que nos tornamos independentes, mas mesmo lá em 1500, 1600, quando nós já tínhamos coisas, detalhes na nossa cultura que nos diferenciava dos portugueses ou dos espanhóis, por exemplo. Em maio de 1928, então, na primeira edição da revista da antropofagia, o Oswald de Andrade publica o seu Manifesto Antropofágico, o teor mais profundo, mais ácido e mais complexo que o do movimento da poesia para o Brasil. Ele já começa dizendo somente a antropofagia nos une. Para já demonstrar que é bem diferente, diz que é filosófico, é social, é economicamente, não apenas no ponto estético. A única lei do mundo que acaba sendo uma expressão desse grande conflito que se demonstra no início do século XX, que se demonstra no modernismo entre o coletivo e o indivíduo. A antropofagia, ela consegue, diferente de outras problemáticas, de outras ideias desse tempo, unir esses dois. Se a gente for voltar para pensar no Peter Gay, na ideia do bidômen, da heresia, da subjetividade, essas duas questões estão super fortes, porque a subjetividade está super destacando o indivíduo, mas a heresia reforça a ideia também de coletivo, porque eu sou uma herége por descolar-me de um grupo de ideias, de conceitos que outros também compartilham, sejam eles filosóficos, religiosos, estéticos. Até hoje, nenhum outro manifesto, nenhum outro conceito que junte arte e cultura no Brasil tenha sido tão assertivo quanto o movimento antropofágico. Quando ele demonstra que é mais certo possuir alguém pelo estômago ou pelo coração e 100% ele vai demonstrando que o estômago está correto nessa ideia de estômago enquanto processo de antropofagia, que é diferente desse canibalismo. No final do manifesto ele destaca o marco ali como a morte de Jesus Cristo para o Brasil antes e depois da história, sendo a deglutição, a ingestão do bispo de Sardinha com toda a ironia que esse nome tenha como o início do nosso país que aqui já demarca que não são mais povos ou etnias diferentes portugueses e indígenas separados, mas quando há a primeira refeição antropofágica já se unem esses pensamentos a esse experimentalismo de mundos e de estéticas de povos que possibilitará o desenvolvimento do que seria o Brasil. Não se pode delimitar esse texto simplesmente a ideia de enxergar a antropofagia como o simbolismo desse canibalismo. Por mais que você entenda a diferença de antropofagia e de canibalismo necessariamente entenda todas essas deglutições os matizes culinários eróticos do Marinetti por exemplo aqui não são as únicas coisas que fazem da antropofagia ser a antropofagia. Esse conceito ele se desenvolve em cima de vários outros ismos desenvolvidos no início do século XXI e poderíamos classificar com as três estéticas as três vanguardas talvez de pensamento mais influentes para o desenvolvimento desse movimento e não simplesmente porque o Oswald quis e achou interessante e quis adotar mas porque elas três também tinham muito do Brasil também classificavam caracterizavam refletiam muito no que seria o Brasil foram dadaísmo e futurismo já adotados pelo Oswald pelo Mario em 1925 o surrealismo exatamente no ano da publicação do movimento antropofágico que é uma das coisas que difere ou que dá o plus se comparado ao movimento da poesia para o Brasil com o surrealismo não poderíamos deixar de fora e claro as influências de Freud e Nietzsche para o pensamento do nosso pai do antropofagismo sendo Nietzsche uma influência muito maior do que Freud deles viriam essa ideia de uma capacidade fisiológica e filológica de gerir bem de processar essas ideias e não simplesmente reproduzirem aos moldes europeus ideias brasileiras um exemplo muito forte dessa época é o integralismo por exemplo que era uma espécie de fascismo à brasileira claro muitas coisas divergem completamente se um nazista ou um fascista chegasse aqui no Brasil nada a ver o parte principal aqui por exemplo da questão racial não era levada em conta mas vai além disso diferente do romantismo ou de alguns dos nossos românticos não era simplesmente pegar essa estética de fora e colocar temáticas brasileiras mas usufruir-se dessas estéticas e até mesmo temáticas de fora mas usá-las para formar e construir uma estética que realmente fosse brasileira por isso que em sequência a outra influência do Nietzsche e do Freud para o pensamento do Orwell é desnudar esse homem normal e civilizado por isso que o futurismo em alguma medida é importante para pensar a urbis esse homem precisa bem digerir e deglutir os outros mas as suas questões enquanto indivíduos também estão sendo colocadas em xeque sem memórias então de nenhum mito porque esses mitos vão sendo destruídos todos os mitos construídos durante o romantismo esse homem modernista mergulha então num tempo de esperança numa utopia a ser alcançada no movimento antropofágico o Oswald mostrará como a revolução francesa levou ao romantismo como a revolução bolchevique por exemplo levou ao surrealismo mas se nós não tivemos revolução o que iria nos levar então a essa renovação estética a esse novo pensamento a nossa eterna revolução seria portanto tentar transformar o nosso tabu em totem ou seja carnavalizar tentar trazer o que está na periferia para o centro e o que está no centro para a periferia isso tanto a viagem temática quanto de forma formas para comparar o Mário de Andrade ele fazia viagens mais meditativas ele foi a muitas regiões do Brasil especialmente Minas e o norte do país produzia um modo de ser mais concentrado podemos pensar no Macunaíma por exemplo como o totem como representante de várias coisas enquanto que o Oswald ele tem uma impregnação atmosférica se for para comparar com o que a gente está lendo é tipo Ulisses muitas coisas ao mesmo tempo que não se conversam mas que tem certas ligações tudo isso por capacidade intuitiva por percepção e nisso tudo medo ainda de ser dispersivo e de estar sendo abrangente dentro dessa ideia do primitivismo o Oswald vai evocar muito a ideia do matriarcado ele até usa o termo matriarcado do pindorama não simplesmente para voltar ou evocar as ideias mas para promover uma experiência pessoal que realmente renove quanto que a ideia do patriarcado aí talvez a influência do Freud traz a ideia do social das feições das máscaras da urbis o matriarcado traz essa comuna de fato comum dessa convivência entre reconhecimento coletivo a antropofagia define o impulso religioso que espontaneamente produz com esse sentimento órfico nessa ideia de tabus de tótens esses status dessa tensão entre o que simbolizaria esse matriarcado e o que simbolizaria esse patriarcado um primitivismo uma ideia anterior aos portugueses e uma ideia posterior aos portugueses mas que não é necessariamente na forma onde nós vivemos no império mas posterior a isso ao que é o Brasil no final das contas produto de tudo isso que se passou influenciado agora por um patriarcado no ensinismo individualismo capitalismo todas essas ideias que foram trazidas de fora assim no final das contas elas não são necessariamente como lá fora porque aqui no Brasil a gente sempre reconfigura elas ao nosso modo não à toa que as nossas três maiores classes artísticas aquelas que tiveram mais influentes no Brasil que super se conversam com o antropofagismo sempre apresentam esses grandes conflitos barroco o romantismo e o modernismo essa é somente essa última evocando a abstrair as habilidades os atributos do outro através da deglutição sai do outro mas se aplica o seu modo do seu jeito para novos fins e já não é mais o outro e posso ainda estar com interpretação errada mas uma frase muito interessante que antes eu achava estranha não conseguia associar muito o que o Oswald apresenta é alegria é a prova dos nove quando você refaz a conta inversa para verificar se a sua conta deu certo essa prova dos nove justamente como o nosso modo específico totalmente diferente de fazer cultura de fazer arte para validar e para mostrar que essa arte realmente é brasileira não porque eu não estou usando o idioma do estrangeiro não porque eu estou usando uma forma que ele acha que eu deveria usar para me diferenciar para ser brasileiro mas porque há instinto de nacionalidade ali por baixo é interessante pensar que mesmo com Centenário da Independência o Oswald ele reafirma no texto a nossa independência ainda não foi proclamada expulsa a dinastia expulsa o espírito dos Braganças essa nossa independência totalmente esquisita dentro do nosso hemisfério ela realmente precisaria acontecer e ela aconteceu bastante esteticamente pelos modernistas nós realmente alcançamos uma independência artística em muitos pontos mas infelizmente a gente precisa ainda alcançar independência artística sociopoliticamente e muitas outras coisas apesar de ter gente hoje em dia que quer voltar para o tempo dos Braganças e tem quem queira voltar por não ver simplesmente o que é nosso como o nosso mas porque não tem um contorno delimitado vamos pensar aí nas artes desse período no cubismo no dadaísmo nas expressões artísticas quase não tem contorno bem bonitinho delimitado desde já o impressionismo e por não se encaixar nisso que se espera que seja não aceita como seu porque não se vê de fato como brasileiro ou porque toma para si todas as fechas que os outros colocam sobre os brasileiros como sendo reais então é isso meus queridos cavaleiros andantes essa é a nossa primeira tentativa de resenha dos dois manifestos mais importantes da nossa cultura da nossa literatura brasileira é um texto que eu já li muitas muitas diversas vezes durante a graduação durante o mestrado provavelmente daqui a seis meses não digo nem tanto eu vou olhar para essa resenha não era para eu ter falado isso poderia ter feito outra coisa porque são textos que eu vou estar sempre 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 revisitando e se você trabalha com produção com história com cultura brasileira também seria interessante estar revendo e revisitando sempre você com certeza já teve algum contato com esse texto se você já leu já estudou profundamente coloca aqui os seus comentários as suas impressões ou se você só leu uma vez leu na época da escola ou de tabela o que é que isso te parece te atrai acha estranho você não consegue entender ou acha interessante tal frase interpreta de tal forma outras interpretações voltadas para ele de outro jeito comentar aqui embaixo para a gente continuar esse debate nos vemos sexta-feira para continuar falando de literatura e de modernismo enquanto isso que possamos sair da biblioteca e ver muito além de manhã de hoje vai e ver muito bem e ver muito bem e ver muito bem